Eu estou aqui para falar sobre a parceria que a PAI de Serafina tem há nove anos com a Emater e a SCAR, sendo que a Sandra, que é a nossa colaboradora, ela vem uma vez por semana na PAI para fazer as oficinas, então, de culinária, as oficinas de artesanato e de horta. E, através dessas oficinas, os alunos desenvolvem as habilidades e a gente promove a inclusão, que a gente tanto busca incluir, então, a gente também faz o caminho de abrir as portas da PAI para essa inclusão acontecer. A Emater é muito parceira, os alunos aguardam sempre ansiosos pelas oficinas e isso faz muita diferença na qualidade do trabalho oferecido na PAI. Nós teremos, de 21 a 28 de agosto, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. E, este ano, o tema é sobre o protagonismo, buscando sempre o empoderamento e concretizando a inclusão social. Nós teremos, então, nesta semana, a entrevista com as famílias, nós teremos uma formação com os profissionais da PAI, com a Sayonara Crema. Teremos também uma live, que, além dos profissionais, as famílias também poderão participar, que é com a Camila Pazin, de Passo Fundo, que é uma terapeuta ocupacional, que também vai passar dicas a respeito de como lidar em períodos de pandemia. O que fazer é um desafio a todos nós, né? Esse período de pandemia serve para a gente se reinventar, serviu para a gente se reinventar. Mas, acima de tudo, apesar da distância, nós temos tido um excelente resultado, porque as mídias sociais estão colaborando para que a gente consiga se aproximar dos alunos, manter esse contato. Tanto a equipe técnica quanto as professoras estão mandando muitos vídeos, muitas lives, estão interagindo com os alunos, estão mandando material para casa também por meio físico. Enfim, achamos as maneiras para nos aproximar. Então, apesar da distância física, o trabalho sempre foi muito bem pensado e elaborado de uma maneira que possa atingir os nossos usuários. Então, acima de tudo, quando o trabalho é feito com responsabilidade, com amor, com dedicação, os resultados acontecem. Este mês, trabalhamos também um projeto sobre as emoções, justamente pela necessidade que percebemos, tanto das famílias quanto dos usuários, o quanto esse período causou emoções de ansiedade, emoções de incertezas, mas buscamos trabalhar também essas emoções para ajudar e sempre com o desafio com o desafio de melhorias, com o desafio de fazer bem feito. E o resultado disso está sendo, os pais estão dando retorno, que foi um mês muito produtivo, gostaram de trabalhar sobre isso, porque justamente era uma necessidade. E temos também o sistema de plantão, então tanto a equipe da psicóloga, da físio, da fono, da assistente social, todas estão, além de mandar os vídeos, além de trabalhar com as famílias e com os usuários, também estão no sistema de plantão aqui na PAI, para poder atender a demanda que esse período exige. Mas, enfim, quero deixar o desafio que quem ainda não estiver com esta parceria especial da Emater e da PAI, que faça, porque certamente vão colher excelentes frutos. Que tenhamos um período mais leve, quem sabe que essa pandemia acabe, vamos torcer para que isso passe e que a gente possa aprender, apesar do sofrimento, aprender com o que passou e nos tornar mais humanos, mais próximos. E talvez essa distância que pareça ser tão grande, sirva de aprendizagem para sermos, quem sabe, até melhores e seres humanos com mais, vamos dizer assim, empatia. e seres humanos mais amorosos. Que tenhamos um excelente dia. Um abraço a todos.